Olá galera, beleza? Eu sou o Afnerdorf e pra hoje aqui prossigo com a série de Final Doom. Ingressamos hoje então no nível 25 na missão que se chama Congo, né? Então partimos aqui, acabei terminando a segunda etapa agora do game, né? Se eu não me engano aí foi o Plutonia, né? Que foi a segunda etapa. A gente ingressa então agora nas últimas cinco missões do jogo, né? Não estou lembrado se é Plutonia ou TNT, né? Que é a última etapa. Lembrando que a gente pode começar o game se você não quiser jogar do início, você pode começar direto nas etapas, né? Começando no Master Levels, na Plutonia ou TNT, né? Beleza, então ingressamos então a última etapa do jogo, as cinco últimas missões aqui, né? De Final Doom. Partimos então aqui pra mais uma missão. Tempinho sem jogar, né galera? Então... Nesse jogo aqui a gente fica bem enferrujado quando a gente fica um tempo sem jogar. Caramba, o cara me deu um tiro ainda antes de morrer. Caramba, o cara me deu um tiro ainda antes de morrer. Estou travando nas paredes tudo, mano. Opa! Perfeito de HP e de Armor, né? Não tenho o que reclamar. Bom, acho que aqui eu não tenho mais nada para verificar, então, restou esse caminho aqui, né? Tacaram um tiro de plasma. Nossa, e não morreu, hein, velho. Caramba, não morreu, hein. A Rocket Launcher é muito boa, só que o problema é que o missile vai um pouco lento, né? Os inimigos, quando estão em movimento, é questão de sorte acertar, né? Ixi, aqui eu já vi que está cheio também, hein. Eita, mano. Caramba, mano, eu tirei um plasma aqui e não matou, hein. Acho que não pegou, hein, só pode. Preciso da caveira vermelha aqui para abrir essa porta. Então, aqui ainda não é, porque eu tenho que baixar a plataforma aqui para pegar azul também, né? Essa série aqui não está com uma visualização muito boa no meu canal, né? Mas eu vou completar ela, né, galera? Porque quando eu começo um game eu vou até o final, né? Não importa se está dando muita visualização ou não, né? O importante é concluir o serviço, né? E estão se matando lá, hein. Uh, essa aí foi boa, hein. Não morreu, hein. Pegou em cheio agora, hein. Cartão azul aqui. Vou por aqui, então, ver o que tem. Opa! Opa! Baixou lá na frente. Aqui, ó. Caramba, olha aí. Essa aí foi fatal, hein. Vamos ver o que tem aqui. Um armor dos básicos, né? Os verdes aumentam até 100. Pô, mano, que rave que dá quando a gente mira certo, não mata. Dá um pouco a rotativa, né? Bom, a caveira vermelha foi pegada, então. Agora eu posso abrir aqui o caminho que faltava. Acho que é pra cá. Opa! Pô, mas não morre, mano. Vê o que tem pra cá. Kit médico. Eita, pegou. Ainda bem que tirou pouca vida, hein. Ô, louco, hein, mano. Tira muita vida, hein. Perdi 35% aí, hein. Aquele tiro ali daquele esqueleto. É, quase 20 tiros de lança-granada, de lança-missil aqui, hein. Rendeu. Ah, aqui, ó. Armadilha. Vê como é que eu subo aqui. Se é que tem como. Parece que não, hein. Deixar ele lá. Tem um lugar que eu tô esquecendo. Acho que era aqui. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Agora baixou a plataforma ali pra pegar a caveira azul, ó. Pelo outro lado aqui, deve ter uma vida também, aí. Ok, então. Tô com a caveira azul. Posso voltar pro lugar onde eu estava agora. Aqui não é. Aqui também não. Aqui é pra cá, ó. E é isso. Acabou. Peguei todos os itens. Não entendi essa de passagem secretas em 0%, sendo que eu peguei 100% dos itens, né. Não entendi. Mas é isso aí, então, galera. Chegamos aí ao final do nível Congo, né. Nível 25 aqui da série de Final Doom. Próxima parte, né. Ingressamos em Aztec. Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção de todos e... Falou! Tchau!